Vou pegar essa chave aqui e vazar, mano. Um item aqui importante, vamos dar uma procurada. Opa! O que é esse camomila? Camomila, calma. Vazar daqui. Vamos lá. Essa... Essa paradinha, essa luzinha, acho que não pode tocar na gente, senão... ...causa pane instantâneo. E esse jogo aqui, cara, a gente tem que se manter calmos, entendeu? Tem que sair daqui, velho. Montei a porta fechada pra ela não entrar. Bom, salvou o jogo aqui, né? Bora, filho, guarda o jogo logo. Tô tremendo, velho, o jogo aqui é foda. Bom, o nosso primeiro save. Que isso? Não dessa parte não. Caraca, esses... Deu pane, tá vendo? Barata. Que isso? Antimon, refúgio. Tipo, se você estiver em pane, ela não consegue... se esconder, entendeu? Aí é algo fácil, né? A única arma que a gente tem é a defesa. É... A única defesa que nós temos é se esconder, entendeu? Vou fechar aqui que eu não sou otário, né? O que é isso aqui? Polo seco, eu não entendi. O que é isso aqui? Vem, se esconder. Ah... Te balé? Come on, stranger! Faltava. O que é que falta? Tentou? Galera, eu tô andando devagarzinho Pra explicar pra vocês uma coisa Nesse jogo aqui, você não usa armas, certo? Mas você tem que usar o som do jogo Então, em vez de ficar correndo Igual um retardado Você tem que andar devagarzinho Escutando o som Porque se aquele cara estivesse aproximando Se você estiver correndo Gerando muito barulho O maluco vai te achar Então você tem que ir Quem tá assistindo o detonado e achar Pô, mas devagarzinho Justamente é uma das maneiras que eu tenho de me defender É o silêncio, é o stealth Se eu não conseguir manter a linha de stealth Eu não vou conseguir zerar esse jogo Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês? Então quando vocês veem eu devagarzinho Eu não tô perdendo tempo Eu tô analisando o som em volta do jogo Certo? Eu tô analisando o que que tá ocorrendo ali Tudo certinho Pra poder eu dar continuidade do jogo Esse jogo é um jogo Que mexe com o psicológico Ele não é um jogo Tipo Battlefield, Call of Duty Ou Resident Evil 4 Que você vai atirando e vai passando Não é assim Esse jogo tem Uma maneira diferente de você evoluir Entendeu? Então vamos jogando Vamos jogando aí que vai dando bom Então as vezes vocês podem ver que eu tô correndo Eu corro quando eu experimento o som E vejo que não tem nada Que possa Me atrapalhar Entendeu? É igual aqui por exemplo Aqui eu vou ter que quebrar essa madeira aqui Certo? Aí eu vou gerar um barulhão Aquele otário lá tá me caçando Ó Ó o barulho que eu já gerei Entendeu? Então Já fica meio complicado já Tem que primeiro achar lugar pra me esconder Pra depois eu Depois eu dar prosseguimento ao jogo Ó Todos esses barulhos aí Me expõem Mapa Por que que eu acesso o mapa? Por que que eu acesso o mapa que eu esqueci? Ah Eu acessei o mapa Deixa eu desequipar esse aqui Cara Objetos Então Eu não posso sair correndo igual retardado Pra tentar fechar o jogo rápido Eu tenho que ir no stealth Jogo aqui você não tem arma Você não usa pistola Fuzil Faca É uma menina frágil Indefesa E com roupa curta Então tem que manter escondido Filha da Que 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 Ah, 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 ah. Desgraçado. Cercou. Debilita. Está tentando lembrar o nome dele. Ah, 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 ah. Desculpa, senhorita. Eu sou Ricardo, guardião do castelo, guardião do castelo. Sinto muito o acontecido aos seus pais. Bateu contra um monte de tora. Você, Miss Vienna, é a única herdeira do castelo de Belly. Você está em dor, Miss? Você vai estar bem. Você deve ter tido um dia duro. Suba as escadas e descansa. Há uma cama lá, sei lá. Esse cara parece que é aquele cara do Resident Evil que ajuda o... Que ajuda o... Leon! Não! 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 Isso não é real. É só um sonho. Isso não pode acontecer para mim. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Ouçanda! 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 Tá vendo um cachorro preso lá naquela árvore lá de baixo. Galerinha, fechando mais um episódio por aqui, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar aquele like, é muito importante pro YouTube ver a relevância do canal, espero que tenham gostado do detonado, como os demais detonados, lembrando a vocês que eu sou um pouco eclético em relação a jogos, então a galera sabe que eu não curto apenas um tipo de jogo, o único jogo que eu não curto muito é futebol, mas de geral ali eu curto bastante, entendeu? Então, eu geralmente faço mais de um detonado, vou explicar pra vocês porque que as vezes um detonado demora no meu canal, porque geralmente eu detono mais de um jogo ao mesmo tempo, por exemplo, eu jogo um pouco esse jogo aqui, me estressa um pouco com ele, aí pra relaxar eu vou jogar outro, vocês entenderam como é que funciona a parada? Eu não sou de ficar forçando a barra, jogando até fechar ali igual um maluco não, eu gosto de jogar e me divertir. O canal é hobby, então eu jogo pra me divertir, espero que vocês entendam isso, ok meu gajo? Então, por isso que as vezes o cara teve comentários assim, pô, mas o detonado demora muito, demora mesmo, você quer ver um exemplo galera? O GTA 4, o GTA 4 foi um jogo que eu detonei pro canal, inclusive um dos melhores jogos que eu já joguei na geração PS3 e Xbox 360, até hoje né? Ele deu 94, 95 vídeos editados, de uma hora, todo gameplay que eu fiz eu tive que editar, então foi 90 e poucos vídeos, você imagina o trabalhão que dá pra fazer um detonado desse e colocar no canal, é muito trabalho, então eu espero a compreensão de todos, não esqueça de deixar aquele like pra incentivar, ajuda muito e não esqueça de comentar, os comentários de vocês pra mim é muito importante, que aí mostra o carinho que vocês tem aí, em relação ao que eu gosto de fazer e faço pra vocês também, beleza galera? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vou ali e já volto com o próximo vídeo, beleza? Então se você perdeu algum detonado, não se esqueça de checar a playlist do canal, eu tô sempre atualizando, tá? E outra coisa, a galera tá reclamando aí que não tá recebendo a notificação do canal, se você não tá recebendo a notificação do canal, se desinscreva do canal, se inscreva de novo, certo? E ative as notificações, de repente desbuga aí e continua e a vida que segue, beleza? Vamos junto até o final de mais um jogo, né? É, vamos lá.